Já passou meia hora Coração fica aqui, fica aqui Tá chegando a hora, vem o samba, não chora Deixa o sapo cair, vem as chamas e estrelas Quando só quer subir, quer subir A poeira se espalha, não chama a batalha Quando só quer subir, onde eu sou o seu amor Minha fé despedida, pois o samba vai quente Vem a paz, vem a querida Deixa o sapo cair, senhor, e sapatos da brinda Pois cantar a natureza, traz a beleza Para a perda Vem a querida Vem, 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 we A lança cabela num ar, não deixa o sapo cair Vem, 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 tem A lança cabela num ar, não deixa o sapo cair Lao, não sou o seu amor Em ela vapas pedida Pois o samba tá quente, tem a voz dele, minha querida E a chance apareceu em novo, e salvamos da vida Pois cantar na natureza, traz a terreza, para o perigo Piuí, 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 balança a cadeira mulata, não deixa o samba cair Piuí, 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 balança a cadeira mulata, não deixa o samba cair Piuí, 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 piuí A CIDADE NO BRASIL